Então agora chega de teorias e vamos na prática já começar a trabalhar com o TypeScript aqui com o Decorators. Então o primeiro que a gente vai fazer é criar um projeto aqui do zero. Então eu vou criar aqui dentro de cursos. Lembrando que eu estou trabalhando com o WSL2, mas tanto faz. Você pode trabalhar diretamente no Windows, no Mac, no Linux, ou com o próprio Windows com o WSL2, que é o que eu estou fazendo aqui. Então tem uma pastinha aqui chamada cursos. Aqui dentro eu vou criar um novo projeto, então o mkdir. Ramei ele de TypeScript. Securei. Você acessa esse projeto. Legal. Vou dar um npm init aqui. npm init. Posso passar o "-y", aqui para confirmar para tudo, e já criar padrão. Perfeito. Então eu vou escrever aqui o nosso arquivo package.json. E aqui eu posso dar um npm install. Perfeito. Agora eu vou instalar o TypeScript. Então npm-y. E o install. TypeScript. Perfeito. Instalou o TypeScript aqui para a gente. Eu estou pedindo para atualizar. Foi um arnion para atualizar o meu npm, que está desatualizado. Eu vou aproveitar e fazer isso, embora não é assunto do curso. Pronto. Então eu uso o meu npm aqui. Perfeito. E aqui eu já posso... Abrir esse projeto no VS Code. Então a partir de agora eu vou utilizar o terminal do VS Code. Está aqui. Maravilha. Então o que a gente vai fazer agora aqui no terminal do VS Code? Então o ctrl-j para a B aqui, ou comand-j, se você estiver no Mac. Agora aqui nós temos já como dependência no nosso projeto próprio, o TypeScript. Conferir aqui o nosso package.json. Temos aqui o TypeScript como dependência, já o TypeScript 4. Perfeito. Então eu posso dar um comando npx para utilizar um pacote instalado no nosso projeto, ou seja, um pacote do nosso próprio projeto, que é o TypeScript. Tsc. Lembrando que eu também tenho o TypeScript instalado globalmente. Então eu já fiz essa instalação antes. Então eu poderia simplesmente dar tsc, dar na mesma. E dar um tsc init. Menos menos init. Nem esqueça essa flag. Perfeito. Já iniciou aqui. Tem aqui o nosso tsc.config.json. Tem várias opções nele aqui. Aqui o target. Posso deixar o s6.2016 mesmo. Está tranquilo. Posso deixar esse aí mesmo. Padrão com a mão de s. Que a gente tem que mudar aqui. É essa opçãozinha daqui, que a própria documentação fala. E é o nosso experimental decorators. Posso procurar esse aqui no nosso tsc. Ou seja, o nosso arquivo tsc.typescript.config. Ou posso simplesmente rodar esse comando. Então eu vou rodar o comando aqui que ele vai fazer isso para a gente automaticamente. Então aqui eu rodo npx. Se eu não tivesse o TypeScript global. Tsc. Ficou tsc duas vezes. Deixa eu não trouxer aqui. Então npx. Tsc. Tsc. Erro aqui. Não tem problema. O que é que eu vou fazer? Vou fazer manual mesmo. Abre aqui o nosso tsc. Config. Vou pescar aqui por decorators. Tem aqui ó. A entrada para decorators. Está aqui experimental decorators. Não tem problema. Passa aqui para true. Perfeito. Foi default e ele assumiu que esse valor é falso. Maravilha. A partir de agora a gente consegue já trabalhar com isso. O que é mais que a gente sempre faz de configuração? E aqui é onde vamos salvar o nosso tsc. Ou seja, onde vai fazer o build final dos nossos arquivos. Então quando eu tiver um arquivo aqui main.ts. Ele vai criar um arquivo main.js. Que é o build final. No diretório por exemplo dist. Então vamos ver aqui por altdir. O f. Altdir. Aqui. E vamos passar aqui para dist. Perfeito. Já para testar o nosso projeto aqui ó. Então vou criar aqui dentro de source por exemplo. É um novo arquivo. Já todo o nosso projeto. Todo o nosso arquivo dentro de source. Main.ts. E aqui a gente cria o nosso primeiro exemplo. Então console.log. Perfeito. Para testar então a gente pode rodar um npx. Tsc. Ele já vai compilar aqui para a gente. Ele já criou o nosso dist. E aqui o nosso main.js. Ou seja, ele já fez a transcrição. Já pegou o nosso typescript. Converteu para a js. E funcionou perfeito. E a gente poderia instalar o node.mon. Para ficar vendo estes exemplos em tempo real. Mas eu posso rodar também com o node. Então roda aqui o node. Eu quero ver o resultado final do nosso arquivo. Que está dentro de dist. Main.js. Perfeito. Lembrando que a gente ainda não trabalhou com decorators. Isso aqui a gente simplesmente fez a configuração do projeto typescript. Fez a criação dele aqui. Com todas as configurações que precisa. O único adicional desse recurso aqui para os outros que a gente fez. Foi justamente essa configuração aqui. Onde nós colocamos nosso experimental decorators. Passamos esse valor para true. Só isso. E nada mais. O target que a gente poderia mudar. Tanto faz. Se eu quiser mudar aqui para comprar para outra versão. 5. Posso deixar. Porque não muda muita coisa para a gente. Perfeito. Então com isso. A gente tem o nosso projeto aqui configuradinho. Todo bonitinho. E agora é simplesmente. Toca o terror. O o terror. O terror.